Olá, eu hoje trago-vos as leituras da primeira quinzena de agosto, e foram muitas, e posso dizer que foram muito boas. A primeira leitura do mês foi então um clássico, foi As Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Eu já tinha lido há uns anos As Aventuras de Tom Sawyer, numa outra edição, mais velhinha, e agora li este lançamento da Guerra e Paz. Eu fiquei muito entusiasmada com este lançamento, porque eu vi, quando era miúda, As Aventuras de Tom Sawyer, nos Desangos Animados, na RTP2. Eu acho que era RTP2 ou RTP1, não estou bem certa. Era no Agora Escolha, e eu o adorava. E então, não conhecia ainda a história do Huckleberry Finn, que é então o Amigo de Tom Sawyer. A Fanny tinha-me alertado que este livro tinha um tom um bocadinho diferente do Tom Sawyer. E se o Tom Sawyer, nós percebemos que é muito YA, muito divertido, assim, mais leve, este realmente tem um tom diferente. Nós começamos a história do livro do Huckleberry Finn, logo após os acontecimentos do final das Aventuras de Tom Sawyer. Portanto, é uma sequela. E o nosso narrador aqui é precisamente o Huckleberry Finn. Ele, neste momento, já está a viver com a fiofa Douglas, que o recolheu. Só que, entretanto, o seu pai aparece. O pai é um bêbado e maltrata-o. Então, aparece-o e quer o dinheiro que é dele e do Tom Sawyer, do Huck e do Tom Sawyer. O Huck acaba por ir com o pai. Mas, depois, enxerga, então, um plano. Um plano para simular a sua morte. E, então, fugir. Para acreditarem que ele está morto e o pai não poder ir atrás dele. Nesta fuga, acaba por ter como companheiro também um preto. O Tim, que é um escravo. É o escravo, se não estou em erro, da irmã da fiofa Douglas. Que eu não me lembro do nome. Não sei se é a senhora Watson. Então, o Tim é o escravo dela. E Foz, porque aspira a ser livre. Então, o livro é as perpécias deles, os dois. Do Tim e do Huck e do Huck e do Fim. Rio Abaixo, Rio Mississipi. É claro que temos vários episódios. Mas, para nós, nos parece um bocadinho mais estranhos. Eles metem-se sempre em dificuldades e aventuras. Como o próprio título indica. Mas, realmente, o tom de narração do Huck é muito diferente do Tom. Se o Tom é um menino muito sonhador. Muito cabeça no ar. O Huck, apesar de inventar os seus planos para sair das salhadas. Nós percebemos que é muito mais terra a terra. Eu gostei muito. Mesmo apesar desta diferença. Eu gostei muito. Eu dei-lhe 4 estrelas. O livro foca também a questão da amissade. A questão da escravatura. Porque nós percebemos aqui, claramente, da escravatura e do racismo. Porque o Tim é sempre falado como o preto. Eu julgo que no inglês, pelo que eu percebi em alguns comentários que depois fui ver, a versão original é o... Como é que é? Negan. E acredito que também, em termos de tradução, nós temos uma nota intradutória do tradutor que não foi um trabalho fácil. Porque o Huck, apesar de ter alguns estudos, ele não é muito civilizado. E civilizado com S. Porque o tradutor fez... O que eu quero dizer é que não foi um trabalho... Acredito que não foi um trabalho fácil. Porque transportar o original para o português. Mas achei muito bem conseguido. Porque temos, então, essa... Para já temos os dilectos das várias pessoas, quer dos pretos, quer das outras pessoas do sul. E depois também a própria linguagem do Huck, que não é 100% correta. Portanto, transportar para o português. Acredito que não tenha sido fácil, mas o tradutor fez um excelente trabalho. E eu dei 4 estrelas. Depois, mais uma novidade. Desta vez, da Bertin Editora. Um autor que eu já não lia há algum tempo, mas que eu adoro bastante. E este é o segundo livro da série e eu li até o oitavo. Portanto, falta-me ler o nono, o décimo e o décimo primeiro. Tenho que tentar arranjar os livros. Mas então, estou a falar de A Sétima Praga, de James Rawlings. Este é, então, o décimo segundo livro da saga Sigma. A Sigma é, então, uma força especial. E que acabam por se envolvecer. As histórias acabam sempre. Isto é quase como... Eu não quero estar aqui a fazer rótulos, mas... É naqueles livros, tipo, da ação. Eu nunca sei bem como é que eu sei de caracterizar, mas assim... Tipo, da ação, tipo, Dan Brown. Mas se Dan Brown está totalmente ligada à igreja, normalmente aqui não, que vamos tendo vários temas. Mas então temos uma equipa em que o autor, essa tal equipa Sigma, depois acaba por ter espécies. Por ter muita ação, muito ritmo. Nesta vez, e tal como o nome indica, a Sétima Praga, a história acaba por estar ligada às pragas do Egipto. A premissa inicial, então, é um professor que, depois de dois anos de ter desaparecido, misteriosamente, no deserto, acaba por ser reencontrado e acaba por morrer antes de conseguir comunicar com alguém. E, na autópsia, percebem que este professor estava a ser mumificado vivo. Sim, mumificado vivo. Estava a ser transformado numa múmia. Entretanto, na sequência da autópsia, os médicos que efetuaram a autópsia adoecem subitamente. E, então, começamos a ter uma epidemia, primeiro no Cairo e depois também Calastra, também, se não estou a ir a Londres. E, então, a força Sigma é a chamada a intervir. Então, vamos tendo a equipa do Grey, vai, então, numa primeira fase a passar para Londres, mas, depois, acaba, então, para a zona do Cairo e Sudão para investigar o que é que aconteceu, então, com o tal professor. A filha do tal professor acaba por ir com eles. E temos, também, depois, outra equipa que vai, então, com o Painter, que é, então, o chefe do Grupo Sigma, que vai para o outro ponto de ação, que eu não vou desvendar qual para não estragar aqui, fazer mais spoilers. Mas, então, e eu não vou, mas não vou desvendar muito mais. Vamos tendo, isto são livros que têm sempre, em tempos de tempo temporal, são poucos dias, mas temos sempre ritmos, eu não vou chamar frenéticos, mas sempre um bom ritmo de ação, sempre com coisas a acontecer, com coisas a que temos que desvendar, pistas. E, lá está, o autor mistura aqui as pragas do Egipto, o autor mistura aqui, também, questões genéticas, questões, assim, mais científicas. E, depois, numa parte final, temos, então, as notas do autor, se é ou não for dadas, os fundamentos para o livro. Alguém, também, muito interessante, é que é, também, abordado o Mark Twain, no livro, o Tesla. Olá, aí, e o, como é que se chama, Leafing, Leafing, que foi, eu não sei se é este o nome, eu depois fui melhorar, vou deixar por aqui, que foi, então, um inglês, que foi para a África, como, eu não estou bem certa, mas, ali não anda como descobridor, e eu foi, eu adorei. Cinco estrelas, foi fácil, apesar de não ter lido os outros livros anteriores, foi muito fácil entrar na história. E, esse é um dos pontos fortes da escrita do autor. É uma escrita acessível, e uma escrita que, apesar dos livros serem uma série, podem ser lidos individualmente, porque o autor faz sempre a contextualização do que, quando é importante para a história, do que é que se passou. E foi muito bom, eu não tinha noção, quando comecei a ler, eu não tinha noção que tinha tantas saudades destas personagens, e foi, efetivamente, como reencontrar velhos amigos. Foi muito, muito bom. Cinco estrelas, e estou ansiosa para ler mais. Depois, li um livro que me foi emprestado, Rapariga em Guerra. Este é um livro que aborda a Guerra dos Balcãs. Eu era, eu tinha cerca de 10 anos, quando aconteceu a Guerra dos Balcãs, e não tinha, assim, grande noção do que é que estava a acontecer. E o livro, então, pega nisso. A nossa protagonista é a Ana, é uma menina que, na altura, tem, não sou bem certa, tem 10, tem 11 anos, 10 anos, em 91. E é, então, quando se dá a guerra. E nós fomos acompanhando o dia-a-dia da Ana, da menina, através dos olhos dela. A autora conseguiu fazer a narrativa, mesmo como se fosse pelos olhos de uma criança. E nós fomos percebendo a forma como, se inicialmente, as coisas não parecem grandes alterações, ou as alterações que há na vida da Ana. Os amigos, a Ana e os amigos levem aquilo, na brincadeira. Depois fomos percebendo, ao longo do tempo, a forma como a guerra afetou, efetivamente, a vida da Ana e a vida das outras pessoas. Vamos depois, o livro tem três, está dividindo três partes. Na segunda parte, encontramos, então, a Ana, 10 anos depois, portanto, com 20 anos, a viver nos Estados Unidos, a estudar e a viver nos Estados Unidos. Mas com problemas, problemas da guerra, nós percebemos ali. Começamos a perceber, então, os primeiros problemas que a Ana tem. Aquela sensação de não se enquadrar, de não se sentir em casa. E depois, a partir da segunda e da terceira parte, vamos tendo, então, flashbacks. Estamos no presente e depois a Ana vai-nos contando coisas do seu episódio, de episódios da guerra. E a terceira parte é, depois, um regresso à casa. Tentar descobrir... Tentar, volta e vamos continuando, porque eu recebi uma chamada e isto parou. Eu estava a falar do livro. Não sei bem onde fiquei, portanto, vou avançar. Eu gostei bastante da leitura. Eu dou-lhe quatro estrelas. Eu gostei da forma como a autora nos foi mostrando. Primeiro, aquele lado mais infantil. O olhar mais infantil e depois a forma como também a Ana foi crescendo. E como a guerra afetou a ela e a todas as outras pessoas. Eu dou quatro estrelas. Acho uma leitura interessante. Não me catifou, se calhar, totalmente para dar as cinco. Mas, mesmo assim, falei muito a pena. E foca um período, a tal Guerra dos Balcãs, que não é um tema que eu tenho ouvido falar aí muito na literatura. Depois, li um histórico. O histórico tinha sido uma prendinha da Cristina, do Books and Beard. E foi, então, As Histórias Secretas do Rei de Portugueses, de Alexandre Borges e Hugo Rosa. Isto está-se, então, a dez pequenos episódios mais desconhecidos e de alguns reis. Temos, então, eu vou ler para não perder, Dom Afonso Henriquez, Dom Sérgio II, Dom Fernando I, Dom António do Crato, o Cardeal Dom Henrique, o Dom Afonso VI, o Dom João V, o Dom Afonso VI, o Pedro IV e o Dom Pedro V. E foi uma leitura bastante interessante. Eu gosto muito de história. Eu dei-lhe quatro estrelas. É um livro que se lê muito bem. Ele é pequenino e isto lê-se facilmente num dia. E é sempre bom ter mais informação sobre a nossa história de Portugal, a nossa história que é tão rica. E alguns episódios que eu não conhecia. Muito interessante. Quatro estrelas. Depois, aquela que foi outra excelente leitura de uma autora que eu também gosto bastante. Estou a falar de Leslie Pierce e o Confia em Mim. É um mega calhamaço. E o livro disso aqui, que é um romance histórico. Como é que é? Romance inspirado em factos reais. E eu tinha lido a sinopse. E pela sinopse, nós percebemos que são duas irmãs. A Dulce e a May, que têm uma vida aparentemente normal. Até que há o dia em que o pai delas acaba por ser condenado. Por ter... Por a mãe delas ter morrido de forma acidental. E elas então acabam num alfanato. E depois surge a possibilidade de elas irem para a Austrália. E eu não continuei a ler a sinopse. E achei, quando comecei a ler, pensei... Ou melhor, quando comprei o livro e antes de começar a ler, pensei que isto era um romance histórico. Assim, talvez, nalguros do século XIX, início do século XIX ou assim. Quando houve então aquela lefa de ingleses, alguns condenados e assim, para a Austrália para povoamento. Mas então, isto e qual não foi a minha surpresa? Quando iniciei o livro, isto é passado... Isto inicia-se poucos anos após o final da Segunda Guerra Mundial. Portanto, isto em meio do século XX. E à medida que fomos avançando na história, nós iniciamos a história com a adolescência e a mãe, a viver com os pais ainda. E depois então, os acontecimentos e elas irem para o orfanato, da forma como são tratados por freiras católicas. E depois, este plano, isto tinha o nome, era o plano de migração, acho que é plano de migração infantil. Foi um plano que existiu e eu não fazia ideia que, em pleno século XX, isto acontecia. Crianças de orfanatos ingleses que foram mandadas para a Austrália, completamente iludidas de uma vida melhor, que o clima lá era melhor, que as condições de vida era melhor, e quando chegaram lá, aquilo é uma realidade muito dura. E no livro temos relatos muito duros, relatos de abusos físicos, a forma como aquelas crianças eram tratadas quase como escravos. Eu adorei o livro, eu dei-lhe cinco estrelas, eu adorei o relato, eu adorei conhecer, e nós conhecemos a realidade do que estas miúdas passaram, e não só elas, mas também, depois, mais à frente, uma outra personagem masculina. E as condições de vida nos orfanatos, não só em ingleses, mas depois as condições de vida nos orfanatos australianos, como aquelas crianças eram tratadas, o que aquelas tinham que fazer. E depois, a partir, eu acho que é dos 15 anos, que são mandadas para trabalhar, obrigatoriamente, em sítios, pelo menos até aos 18 anos, em que não podem, que ainda estão à guarda do Estado. Temos aqui mesmo relatos, relatos que mexem connosco, relatos que nos revoltam, e pensamos como é que é possível que pessoas católicas façam aquilo que fazem freras, frades, monstres, irmãos, a sério. E depois, no fim, temos uma nota de um editor australiano, que então depois, aqui há uns anos, surgiu então a epidémica de homens, que nesta altura são homens, que contaram as suas histórias, do que é que aconteceu em orfanatos. Muito, muito bom. Quem gosta deste tema, quem gosta, eu acho que vai gostar muito do livro. Aqui, é claro que depois temos algo mais perfecível na vida da Dulce, e vamos acompanhando o seu crescimento, porque nós vamos acompanhando, elas têm, a Dulce, na altura, acho que têm cerca de 8 anos, e até ao final do livro, já ela tem 20 e qualquer coisa. Portanto, vamos acompanhando estes anos e das suas vidas, e a forma como o orfanato as moldou Dulce e May, que apesar de serem irmãs, em termos de caráter, de personalidade, são muito diferentes, e eu, adoro o livro 5 estrelas, leiam. Quem é fã da autora e quem é fã destes temas, acho que vai gostar bastante. E por último, a última leitura do mês, e eu não vou desenvolver muito, porque eu quero fazer um vídeo à parte, foi uma releitura, e foi então Ano dos Cabelos Ruivos, e tal como disse, eu não vou adiantar muito, eu vou dizer que o que eu vou fazer, e eu espero conseguir gravar a seguir, um vídeo a falar do livro, e de algumas das adaptações que vi, eu dei então 5 estrelas novamente, foi uma releitura, e eu adoro a Hannah. E pronto, foram estas as leituras da primeira quincena de agosto, foram ainda muitas, e foram boas, muito boas, porque andou tudo aqui à volta das 4 e 5 estrelas, era bom que todos os meses fossem assim. E pronto, eu não sei se leram alguns, não, digam-me tudo cá em baixo. Um beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!